Marqueteira, sim senhora, sim senhor. Olá, flow alegrias da minha vida, maravilhosos para tudo. Eu quero saber se vocês estão prontas para a revelação que eu vou fazer agora para vocês. Sim, meus amores, eu amo quando as pessoas me chamam, sabe do quê? De marqueteira. Ai, Nath, você não se incomoda? Não me incomoda, eu amo. Sabe aquele elogio que faz você ficar toda toda, que faz todo sentido? De fato, fala muito sobre você. Então, esse é o meu. Marqueteira. Ai, como eu amo quando as pessoas me chamam de marqueteira. Inclusive, quem quiser, já coloca aí nos comentários aqui agora. Me chama de marqueteira, que eu vou ser tipo a sua BFF. E sabe por que eu gosto tanto, gente? Sério, real. Bom, fica comigo aqui no flow da Nath, que eu vou te explicar tudo, mas depois da vinheta de pura vibe da Natália Bambi. Marqueteira. Gente, é aquela pessoa que sabe vender o seu peixe. E eu sei vender o meu peixe. Eu acredito tanto, tanto no meu trabalho, que realmente eu quero que o mundo inteiro me conheça. Eu quero que o mundo inteiro conheça o nosso trabalho. E eu tenho tanta garantia no que eu faço, tipo, acredito tanto que eu vou fazer o marketing que eu puder, para que todo mundo conheça a minha marca. Então, eu vou encontrar todos os pontos de contato com as pessoas. Eu estou afirmando isso, eu decreto isso. Ó, presta atenção nessa frase. Um bom marketing não sustenta um trabalho ruim. Só que um bom trabalho não sobrevive sem marketing. Então, se o meu trabalho não fosse bom, se eu não entregasse o que eu prometo no meu marketing, se eu realmente não transformasse, tipo, a vida das pessoas como a gente faz de fato, eu não estaria crescendo como eu estou crescendo. E tão rápido. Não é um marketing que sustenta um bom trabalho, gente. Só que um bom trabalho não sobrevive sem marketing. Ctrl C, Ctrl V. Copia e cola essa frase aí, minha filha. E anota isso para a sua vida. E eu explodi no país todo, quando eu visualizei que eu podia fazer a sobrancelha das famosas, por exemplo, das celebridades, do momento, das influenciadoras. Eu acreditei nisso. Eu via eu fazendo a sobrancelha de todo mundo que estava, tipo, no topo da onda do assunto, bombando no Brasil. E, ó, eu ia atrás, eu fui atrás, eu vou atrás na cara dura. E eu consegui e eu consigo. Comecei a fazer a sobrancelha de todas elas. Aí uma foi puxando a outra. E aí, meus amores, era a Natália Beauty para todos os lados. Todo mundo queria saber quem era a Natália Beauty, que estava fazendo o procedimento no rosto de um monte de famosa, de um monte de influenciadora, das atrizes, e deixando essas mulheres mais lindas. E, ó, não é só a beleza externa, não. Deixava elas poderosas, renovadas. Isso faz com que o meu trabalho apareça para o Brasil e para o mundo. Mas, aí entra o mas. Se o meu trabalho não fosse bom, eu teria, tipo, afundado já. E elas foram o meu ponto de virada, para vocês verem a segurança que eu tinha e tenho na minha pinça de 1,50, meu amor. Entendeu? Então anota aí essa dica, que nem todo mundo está disposto a compartilhar com vocês. Vocês precisam descobrir o ponto de virada de vocês. O que vocês podem fazer para todo mundo? Para o que está fazendo e ver o que você está fazendo. Como é que você faz para chamar a atenção, para ser notado? Descubra isso. Porque você descobre esse ponto e aí você tem que contar para o mundo inteiro de alguma forma. Por exemplo, escolher a técnica Flow Browse para usar nos seus procedimentos, por exemplo, porque um monte de aluna fez isso, é uma boa possibilidade. É uma ótima oportunidade, por exemplo. Pensa comigo. Acompanha esse fio de raciocínio. Quando vocês colocam, por exemplo, no material de divulgação, que vocês conhecem, falando pelas minhas alunas, que elas conhecem, aplicam a técnica da Natália Biuri, muita gente procura as minhas alunas por causa disso, porque é uma técnica muito desejada. E eu faço macro marketing para essas pessoas. Eu dou muita importância para o marketing, porque mostrar para todo mundo o quanto eu desenvolvo a minha técnica, o quanto eu atendo pessoas incríveis, o quanto eu estudo, o quanto eu inovo, o quanto eu invisto em tecnologia, o quanto eu corro atrás e crio novidades para as minhas clientes, é o que faz, de fato, eu ser desejada como marca e as pessoas que estão envolvidas no nosso ecossistema também. Porque a gente sempre dá um jeito de ser desejado como marca, de ser lembrada, de estar na boca do povo mesmo. Todo mundo, gente, quer estar ao lado dos melhores. Vocês concordam com isso? Eu tenho certeza que sim. E eu, gente, busquei ser referência na área. Eu não desisti. Enquanto eu não me transformei na minha maior referência de empreendedorismo, por exemplo, eu não desisti. E agora que eu cheguei, tipo, no topo, estou chegando no topo, construindo o meu império empreendedora, empresária, ninguém me segura. O marketing, gente, vem de venda, de vender. Quando eu faço ações, apareço em mídia, podcast, na internet. Quando eu desenvolvo conteúdo para a rede social, participo de eventos, de palestras também. Eu estabeleço parcerias com as pessoas. Eu estabeleço pontos de contato. E eu planejo o meu caminho de crescimento. Porque eu estou olhando para o mundo e dizendo assim, por exemplo, gente, olha aqui, gente, existe. Aqui tem trabalho, muito resultado. E isso vira números, dados, business, entendeu? Vira sucesso. Vira resultado. Marketing é fundamental. É parte importante de todo negócio que dá certo. Eu não tenho e nunca terei vergonha de ser chamada de marqueteira. Porque, na verdade, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou vendendo o meu peixe. Vocês têm que parar com essa graça que vocês têm de não acreditar no que vende, de ter vergonha de vender. Ai, Nath, tenho vergonha de cobrar. Mãe, eu para. Se você não vender, se você não acreditar no seu trabalho, no seu potencial, no seu resultado, quem vai acreditar? De verdade. Então, se eu fosse você, eu parava, por exemplo, de chamar os outros de marqueteira. E aprendia a ser também. Para de julgar os outros, porque, no fim, você quer ser essa pessoa. Ou o seu peixe não vale a pena ser mostrado, ou o seu trabalho não vale a pena ser mostrado. Me conta aqui o que você está fazendo para mostrar o seu trabalho para o mundo. Lembrando que o mundo precisa do que você faz. Me conta tudo aqui nos comentários. E quem curtiu, já dá um like, compartilha esse conteúdo com todo mundo, porque sempre tem alguém precisando de uma dica como essa. E isso também é marketing, entendeu? Isso tudo, comunicação, ponto de contato, as pessoas falando da marca. Isso é marketing. E para quem ainda não está inscrito aqui no canal, clica agora aqui nesse botão do inscreva-se para acompanhar mais conteúdos como esses e super exclusivos para vocês. E eu vou compartilhar aqui muitos assuntos legais. Aguardem, viu? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!